Ó, e aí Yuri Martins, sabe aquela menina sentada ali? Eu já chorei por ela, hoje eu não choro mais Eu já bebi por ela, hoje eu não bebo mais Eu já corri atrás, hoje eu não corro mais Ah, ah, ser solteiro é bom demais O burco te dá aqui pra frente, o passado ficou pra trás Ah, ah, ser solteiro é bom demais O burco te dá aqui pra frente, o passado ficou pra trás Ah, ah, ser solteiro é bom demais O burco te dá aqui pra frente, o passado ficou pra trás Ah, 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 ah O que vai acontecer? É o meu Matins, é o meu Matins Ah, mas, com certeza, é mais um que vai estourar Sabe rapaziada, começando a porra, que música pesada do caralho mano Você é louco tchau, vou até embora dessa casa mano Não quero mais nem morar aqui tchau, na moral, que música pesada da porra Você é louco, tô suave Vou morar mais aqui Tô suave, muito pesada essa música aí Rapaziada, o bagulho é o seguinte, amanhã dia 12, quarta-feira, às 19 horas No meu canal aqui ó, no meu canal oficial, MC Dudu Esse canal aqui que vocês provavelmente aí que tá assistindo esse vídeo já é inscrito Amanhã eu vou tá postando essa música que a gente acabou de ouvir aqui, certo? No começo do vídeo, no meu canal, às 19 horas, produção do Yuri Martins O Yuri deu atenção dessa vez, hein? A música ficou pesada de verdade E mano, quando sair a música nova, conto com a ajuda de todos aí Pra geral deixar o like e compartilhar a música aí lá no Facebook Na rede social que for aí, você dando uma compartilhadinha Você tá ligado que você vai tá fortalecendo a firma pra caralho, mano Então demorou? Então tá combinado Amanhã às 19 horas, dia 12, no meu canal No meu canal mesmo, viu? O canal do MC Dudu Vai tá disponível já a música nova Chorei por ela, produção do Yuri Martins Espero que vocês tenham gostado do novo trabalho Essas últimas semanas aí, eu dei uma focada aí nas músicas, tá ligado rapaziada? Então, então vocês podem aguardar que esse mês aí vai sair mais música do MC Dudu Tô gravando só as pancadas ali pra vocês, tá ligado? E mano, quando eu lançar a música aqui no meu canal Amanhã às 19 horas, já vai tá disponível em todas as plataformas digitais também Então se você quiser já fazer o download no Spotify, no iTunes, palco MP3 Já vai tá disponível em todas essas plataformas Pra você ir lá, abaixares e escutares Entendeu, moleque? E ó, o passinho da música é assim, ó Quando você abaixar, dança assim, ó Dança assim, entendeu? Se não dançar assim, tá dançando errado Entendeu? Ó, curtiu o passinho? Então é nóis, começando mais um vídeo dessa porra Amanhã tem música nova Caralho, tem música nova Essa vai estourar, caralho Bom dia rapaziada, olha só a merda que tá meu quarto, mano Tá uma zona, cuzão Olha, sala fodida Estúdio fodido também Mano, vou dar uma arrumada agora aqui Olha a cozinha Cozinha tá foda A cozinha vai dar uma mudada essa semana, hein Vai chegar um fogãozinho aí Peguei gás agora Vai chegar uma mesinha também Que eu tinha lá de onde aí já Vou posicionar a câmera aqui no tripé Enquanto eu faço as coisas ali Pra mim ir filmando e trocando ideia com vocês aí, demorou? É nóis Então, mas aí ó Tá organizadinho, certo? Banheirinho mais limpo que o bumbum de quem fala mal do Vida de MC Dos haters Vou buscar um fogão ali agora que eu comprei Pra instalar ali no gás Vou ter já o fogão Ali eu já tenho algumas panelinhas Tipo a frigideirinha As que mais eu vou usar, né Tá ali Geladeira Filtro d'água Tudo certinho Ó a sala Ela tá nos trinques, mano Aqui também O estúdio na fita Agora é só Só trazer umas xereca pra cá, né cachorro? Já vai 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 Caralho Vai, gente Vai tomar no seu pão, mano Tá bom, nojinho O jeito do cara O W1 falei com isso na boca, ladrão Seu com o velho E aí, já era Me explica isso aí, tio Rapaziada Deixa eu falar pra vocês Já faz um tempo aí Que tão deixando aqui nos comentários Pra me mostrar os meus narguile, mano Pra quem não tá ligado Eu tenho três narguile, mano E eu vou mostrar os três aqui pra você E hoje eu queria fazer um videozinho diferente É... Mostrando pra vocês Como que eu monto os narguiles e tal Só que eu chamei um cara aqui pra me ajudar Porque eu também não sei montar aquelas coisas, entendeu? Então, japonês Colou aqui, ó Pra nós fazer um videozinho diferente pra vocês hoje Hoje a gente vai fazer aí um passo a passo Pra quem tem dúvida O Júlio e o Du, a gente vai tirar toda a sua dúvida Como é que monta Que foco Como que é o fumo Colocar água no vaso Todas essas porra que vocês tem de dúvida Pessoal, vamos lá Passo a passo Primeiro Antes de qualquer coisa Você não toma banho? Então dá um banho na porra do seu narguile É, deixa o bagulho limpo Pra não tomar sujo Aqui, ó Tá limpinho, ó Respiro, encaixa É o seguinte Pô, Radu Quando que eu coloco de água aqui, ó Você sempre vai pegar Esse caninho aqui, ó E vai medir e colocar um dedo Um dedo ou um dedo e meio Então tá vendo aqui, ó Vai ser mais ou menos aqui, ó Tem até marquinha já aqui, ó De água Aí você vai colocar aqui, ó Fechou, entrou na água Se quiser fazer o teste É só puxar aqui, ó Vou fazer aqui, ó Tá borbulhando firmeza? Tá suave, ó Vamos embora Pode fumar Já tá top Já tá top Peguei o rochizinho Tá meio escuro Mas eu vou mostrar no outro também, ó Só fazer baixinho aqui, ó Deixa mais alto, ó Dá pra ver de boa, galera Tá conseguindo ver aí, cara Não precisa deixar na altura do rocha, né? Não precisa ser a altura aqui, ó Pode deixar abaixo dessa aqui, ó Ó, galera Deixar a essência Abaixo Desse Desse pino do central aqui Do pininho central do rocha aí Vai ficar suave, aí Antes, mano Eu lotava, mano Aqui se coloca o bagulho lotado Quando você bota o carvão Queima Você não vê aquele barulho Isso aqui tá na frigideira Tá queimando a essência com força Tava queimando com força Tá uma... Aqui é um pouquinho mais de técnica Você vai colocar aqui o alumínio aqui em cima Você vai medir pra ver se ele tá bem no meio Aí você vai... Ó, você não vai segurar assim, ó Assim Eu já vi muita galera que faz isso aqui, ó Não, você vai segurar bem do lado, ó Aqui, ó E vai fechar aqui, ó É no lado No lado do rocha Nada de colocar a mão em cima É só na borda aqui, ó Vem na borda assim, ó Nem aqui, nem assim, ó Desse jeitinho E agora nós fura Isso aqui é o clássico É o padrão Fura aí e faz uma... Pode colocar aí uma... Lá, um centímetro, dois centímetros Sei lá, do jeito que você quiser Tem várias formas aqui Nesse vídeo a gente vai explicar mais o basicão E a gente pode fazer mais o intensivo Vamos lá, aqui, ó De novo Segurando do ladinho aqui, ó Suave Tem que fazer cagada Ele já vai ficando lisinho Mas aí você não fecha, tá ligado? Deixa ele aberto Deixa aberto Deixa aberto É o jeito que eu faço É, o que eu te passei, né? Porque isso aí é certeza De dar certo Ela é maior ainda, velho Rapazada, às vezes Quando você vai furando Ele vai amassando o bagulho, entendeu? Tipo, você deixa bem certinho Aí você vai furando Vai zoando Mas desse jeito aqui é melhor É, porque você arruma depois, né? Você arruma depois, ó Independente de que tá furando Que tá Não tá ficando tão rente Ó Dá pra ver que dá uma baixadinha Comparação a isso aqui, ó Viu? Que tá abaixado nas bordas Mas é por isso que ele fica aberto Ó, vou deixar aqui pra vocês verem Porque agora é isso aqui, ó Agora você fecha de verdade Depois que furou Olha como que ele fica lisão, velho Esse é o mais pandeiro, pandeiro, velho Entendeu, caralho? Precisa botar o roche incerto, mano Ô, ô, ô Vacila não, caralho Ah, rapaziada Então vamos lá Vou mostrar os narguilhas pra vocês Se liga só Esse aqui é o primeiro Chama Woke Esse narguilha aqui E eu montei ele todo douradinho Ficou bem bacana Como vocês podem ver aí E eu tenho esse outro preto aqui Que chama Marajá Que é da rapaziada de Curitiba, certo? É, um abraço aí pro Vorestes O Magnão Da hora E esses aqui, mano Esse aqui é o dos que eu mais gosto, mano É esse preto aqui, ó E ele tem escrito aqui, ó VMC Muito top também E esse aqui tá MC Dudu Da hora E tem esse aqui também A real que eu tenho três narguilhas, né? Só que agora eu vou ficar só com esses dois aqui Que você está vendo E esse aqui eu estou me despedindo dele aí Logo mais Daqui uns 15 dias Ele tá indo embora daqui de casa Pra algum lugar aí do Brasil Que eu não sei ainda qual que é, certo? E aí, japonês Você se inscreveu lá na promoção, né, mano? Mancado você se inscrever, hein, mano? Porra, eu vou lembrando pra galera Que todo mundo pode participar Só porra Só aí Como o pessoal falou Eu já vi nos vídeos Só 18 anos, viu? Porque só pode firmar quem tem 18 anos A gente sabe que tem gente que Tem gente que for Mas promoção, ação Tudo comercial, essa parte É acima de 18 Então Não adianta Tá certo Entendeu, rapaziada? Então, ó Quem quiser participar da promoção Desse narguilha aqui O link vai estar aqui na descrição Demorou? Então é só vocês acessar lá Clicar em quero participar Fechou? Aí Vamos fazer fumaça agora Rapaziada Tá tudo certo agora, hein Só puxar Vamos lá, então? Vamos ver se aqui é qual Só pra galera É aqui o Babilônia Esse aqui é o Babilônia E esse aqui é o Black Esse aqui é o Black Vamos ver, então, ó Essa aqui é uma mentona Braba, né? Passou o Jotô Rapaz Rapaziada, eu vou deixar o canal dele aqui, ó O link do canal dele vai estar na descrição O nome do canal dele é Tudo Xixe Misturado E, mano, lá ele mostra, tipo, mano Tudo Duraguiri Todas as curiosidades As novidades E ele dá várias dicas lá Bem mais avançadas do que você mostrou aqui Você mostrou o básico do básico, entendeu? O básico que é pra você já fumar Da hora, com qualidade Sentir o gosto da essência De verdade Porque, mano, tem uns Nagiri Que sai Saia aquela fumaçona do caralho Mas o gosto Não tem gosto Só sai fumaça Então, vou deixar o canal dele aqui Dá uma acessada lá depois Que tem bastante coisa bacana, demorou? E é nóis É nóis Muito clawçona Ninguém tava desatando Eu vou deixar o canal Vamos, pro tapão Eu vou deixar o canal Eu vou deixar o canal Eu vou deixar o canal Com a dieta livre E só chora Só entrego Pai Que demora Para receber Esse mundo E a gente Para receber Esse mundo E a gente Aí família, segunda-feira, onde eu tô? Na balada, pessoal. Aí, o bagulho tá começando a fluir agora. Começando a fluir agora. Sensual isso. Caralho, hein? Aí família, segue o plano. Vamos de um esquema no bagulho, certo? É, pulando. É, ciclano. Encostas com o dano. Eu já chorei por ela, hoje eu não choro mais. Eu já bebi por ela, hoje eu não bebo mais. Eu já corri atrás, hoje eu não corro mais. Ah, ah, ser solteiro é bom demais. Vou curtir daqui pra frente, o passado ficou pra trás. Ah, ah, ser solteiro é bom demais. Vou curtir daqui pra frente, o passado ficou pra trás. E aí, Yuri Matins, sabe aquela menina sentada ali? E aí, Yuri Matins, sabe aquela menina sentada ali? Pode ir pra... É isso mesmo. E aí, Yuri Matins, sabe aquela menina sentada ali? Foda. Rapaziada, colamos hoje aqui na Start, ó. Já veio música nova aí, ó, com o Yuri. Logo mais vai estar nas pistas, hein? É nóis. Estamos juntos, o passado ficou pesado. É verdade, pô! Yuri Matins deu atenção. É nóis. Veja a luz aí, motor. É que agora a briga vai começar. E aí, cuzão? Isso aqui é brincadeira. Quantos você pegou, Silva? Um. Um. E você, D2? Um. Quantos você pegou? Um também, cuzão? Boa noite, família. Olha, olha nós aí, tá ligado? Dá uma baixada no seu, então. Aí, rapaziada, olha esse bom de sinistraço aqui, ó. Só moleque ousado, magrinho, chapa quente. Tamo indo pra cidade de Curitiba hoje. E aí, motor, dá um salve aí. É nóis. Você tá correndo demais, meu. Para de correr aí, cara. Eu vou aqui. Oi? Ô, o motorista tá zero por onda, mano. Eu joguei lá fora, caralho, ó. Então, que pegou ali, passou e jogou ali. Cara, vem, calma. Começou a virar buchicho. É, o diferentão. É causar e falar que os outros tá pegando as coisas dele. É, isso mesmo, motor. Já para aí que eu vou descer o Dudu. Vou jogar aí você, o próximo. Não vai ver nem seu celular, seu otário. Mano, tamo indo hoje pra Curitiba de Ivanko, cuzão. Seis horas de viagem. Ah, até que é tranquilo, né? Tá tranquilo. Seis horas não é nada. Tá firme, então. Você quer pegar o celular? Oi, e aí, mano? Eu não joguei o seu, não, miada. Jogou o meu. E eu nem tinha jogado o seu, cuzão. Então me dá. Agora o seu é meu. Agora o seu que tá aqui é meu. Ah, então. Você jogou o celular, hein? É, que otário, mano. Dá meu celular aí, tio. Ô, tio, mano. Rapaziada, olha esse banheiro aqui muito louco. Aqui tem um riozinho com várias carpas e é onde você mija. Mano, acho que tem... Acho que é ligado, não é, não? O banheiro do bagulho. Que loucura. Rapaziada, depois de muita estrada, muito esforço, determinação, caráter, humildade, lealdade, companheirismo, amizade e sapiência, chegamos aqui na cidade de Curitiba. Ufa! Caralho, hein, cuzão. Até que enfim chegamos, hein, viado. Ah, que dia, mano. Seis horinhas. Já conheci você, já logo, por aí. Salve, salve, rapaziada! Solta o bolo do Trapulim pra elas falas começarem o tempo certo, gente aí. Olha só, miserável. Fez o meu bolo de Trapulim, assim, assim, tudo. A lá, Trapulim, que você fez a sua vida. A lá, Trapulim, que você fez a sua vida. Ó, e aí, Yuri Matins, sabe aquela menina sentada ali? Eu já chorei por ela, hoje eu não choro mais. Eu já bebi por ela, hoje eu não bebo mais. Eu já corri atrás, hoje eu não corro mais.